E aí galera do YouTube, aqui quem vos fala é o Lobo Aqui é a Pannies Do canal Na Mente e hoje nós vamos trazer o episódio número 20 É redondinho, olha só Pannies Sim, finalmente 20 A segunda dessa série, Far Cry teve 30 episódios E esse a gente já está com 20 Opa Então, talvez estejamos já na reta final, né? Quase lá Então agora a gente vai pegar a estatueta azul Talvez Eu esqueci qual a cor, antes era roxa, verde e vermelha É vermelha Vermelha Isso, com o último espírito, né? Esse espírito verde é do fogo, você tem que colocar lá na... Pra Dona Morte Mas antes tem que terminar a treta, né, base? Ei, tudo bem? Não, o cara caiu o seu chibunho Tudo bem aí, pode matar o pessoal Cadê o pessoal não tô vendo? Cadê o desgraçado que tá atirando? Cadê? Tá lá, né? Só na minha, pega a minha aí Eu quero saber cadê Cê tá mandei, pronto, morreu Ah, já morreu Foi a abolição, acabou Vamos botar no altar ali a estátua verde Que é a maravilha Opa 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 Agora que vai acontecer, vamos ver, vamos ver Meu Deus Um espírito falta Oh, o que acontece aí? Um espírito falta Não, mas a gente já tinha pego o roxo, né? Sim, agora é só o amarelo Beleza Então é amarelo, não era vermelho? É, é amarelo É amarelo, tá bom Vamos lá com a morte É onde, morte? A morte tá apontando lá naquela porta, beleza Tá bom, morte Não, eu acho que tu vai ter que ir pulando nesses negocinho aí Não, acho que dá pra ir por aí Opa, não, não Pulo, se joga aí pro nada Se joga aí pro nada Beleza, voltamos Não tem problema Não buguei o jogo Ainda bem que nós temos teletransporte O teletransporte do Deadpool É inferior ao teletransporte do original dele Que é aquele cara de cowboy Que eu sempre esqueço o nome dele Se alguém sabe, comenta aí embaixo Porque eu já esqueci Não é o noturno Não é o noturno Do X-Men, não Sim É um cara bem aleatório Mas o poder de cura dele É muito superior Ao poder de cura do Wolverine Opa Opa Tá, a pessoa tá comprando ingresso com a morte Pra passear no teletransporte Todo mundo é meio feliz X, paciência Z, pense rápido Vamos ter paciência Sim Eu espero Eu espero Ó o carinha entrando no trilhozinho Todo mundo feliz ali Um bilhete, por favor Vamos lá, povo Escolhe um aí Vamos lá Paciência Vamos lá De novo paciência Sério? Compre logo esse bilhete Eu acho que tá irritando ele Tá quase lá Tá quase lá Não Vamos esperar Um bilhete para adultos, por favor Vamos esperar Todo mundo passeando nessa Vamos lá, paciência Paciência de novo? Paciência, vamos lá Peida alto Morreu o cara, nossa O cara peidou alto E matou o cara de trás Tá Só vomitei uma vez Tá, agora vamos partir para a agressão Então, pense rápido Me perdoa Posso passar? É, já acabou a fila É, beleza Não sei se você sabe Mas eu sou bem importante Se quiser eu posso Pagar a sua existência Os programadores pagarem a sua existência Opa Chegou a nossa vez É, já chegou a nossa vez Nem tem Um bilhete, meu amor Uh, comprar bilhete Compra Por favor Vamos lá, então Pega o lance Ele tá indo Tá bom Tá bom Pesando assim Entre o estrelho Porque eu acho que vai acabar Meu Deus Olha a agonia Deixa retinho aí Tá Tem uma arma aí Z Canhão de fogo Tá Eita Meu Deus Que loucura é essa Tá acontecendo Tá, atira aí Vai lá Deve ser o quadrado, né O B Oi Como que atira, Pâmis? Não sei Aperta os botões aí, Pâmis Aperta os botões aí, Pâmis Até agora não descobri Os botões mais Qual o botão que atira aí, Pâmis? Não sei Não consegui Não tem botão? Até agora Nenhum Pra atirar Ah, então Atirei, então Então tá, então vamos lá Então deixa eu controlar um pouquinho aqui Jogando, agora assumindo o controle Eita Só destruindo Tem atrás de ti, hein É isso mesmo Ah, eu perco o vidro Enquanto ele já fica aparecendo Segura e Z É um tiro automático Rápido Ah, entendi Tipo, eu posso ficar segurando Z É a munição infinita Então Ligue Nossa, os palhaços nojentos ali Palhaços nojentos Nossa, cara Meu Deus, quanta coisa Mais três munições Peguei aquilo ali Meu Deus Coisa piscando Coisa brilhando Peguei a bomba Matei Fogo de artifício Ah, o Big e a bola fica grande Entendi Ali, deixa eu matar ele Matar aquilo ali Aê, tá bom Z Acabou Segura o Z Para o grande Automático Onde estamos? Onde estamos? Nossa, que loucura Isso, cara Meu Deus Onde é que eu estou? Nossa, tem uma falhação Muito frenética Isso, cara Ai, que medo A morte ali Vou sonhar com isso A morte, proteja a gente A morte A morte A morte A ajuda Por favor Nossa, olha isso, cara Que isso, gente Bomba, bomba, bomba Ah Nossa, cara O que você vai fazer? Vou sonhar com isso, gente Nossa Efermeira Não, sai, enfermeira Sai Sai Ela não leu outra enfermeira E o cara jogou a cabeça em mim Nossa, minha vida está indo, cara Muito rápido Nossa, bombas Não estou entendendo nada, bombas Tem muita gente Olha a morte Eu ataquei o cara na morte Eita, porra Para, para, para Chega, chega Pelo amor de Deus Nossa, cara Que que é isso? Nossa, Deadpool Você é tão legal, viu? Nossa, cara Nossa, cara Mata, mata Meu Deus Pera, pera Eu conheço esse carinha Ah, não sou muito Do super-herói Para amanhã já Mas eu sei quem é esse carinha aqui Sim, sim Que está fazendo apologia Mas o nome não dá não Puts, comenta aí embaixo, gente Quem sabe Porque eu esqueci já Não, é sério Porque eu tenho uns amigos Que é bem fã, assim De HQ Mas eu não sou tanto assim, cara Então eu perco um pouco Nos nomes Mas eu sei que esse super-herói É do HQ É uma apologia Olha, dá de pulo É, tá com medo Eita, porra Pega os especiais aí Pega os especiais aí O Big Alguma coisa que aparece Ah, peguei, peguei Peguei, agora a bola ficou grandona Isso Ali, olha lá em cima Ali, olha lá em cima Big, big, big Ali, tem outra coisa Bom, 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 bom agora Aí Não sei o que mudou, mas Ele explode daí quando pega Só que quando pega, né Quando pega Isso aqui é a diferença Quando não pega, não dá nada Ah, eu tô com outro chapéu Agora que eu percebi Verdade Tá Acabou a zoeira Nossa, nossa, nossa Que medo Muita balunzida Não precisa bater Não precisa bater Agora sim Colocou na minha cabeça Tempo restante Tempo restante Eu tô matando todo mundo Eu tô frenético Eu sou mais atirador de todos os tempos Nem sei o que eu passo Eu fico botando mãos pra cima e pra baixo Apertando o z freneticamente E passo Só tira e acabou É isso que vale A morte ali linda Oi, morte, querida Opa, tudo bem? Habilidade impressionante Ó Tô no amor Mas passei foi muito divertido Mas eu não posso deixar De... Você fez mais do que você sabe Não fala Olha só Olha Meu Deus, que loucura é essa Foi o que a gente fez Com aquela Força Matou todo mundo Conseguimos, então Então a gente beijou a morte Olha só que lindo Olha que lindo Demos o primeiro beijo na morte Ajude Cabler a escapar Com os clones No próximo episódio Claro Que agora a gente vai entregar A estátua Na verdade Eu não entendi Porque eu não vi a gente Pegando espírito Também não Então acho que não acabou ainda Esse Eu acho que não Então Comenta aí embaixo Se você quer ver Comentando esse chapéuzinho De marinheiro Já que a gente passou Um túnel do amor A gente deu um beijo na morte E só pelo beijo da morte Já vale o like aí de vocês Hein, galera Então é isso Comenta aí embaixo Se vocês querem ver O próximo episódio Até a próxima terça-feira Com o episódio número 21 Muito obrigado A todos aqueles que assistiram Um forte abraço E até mais Até mais